A questão é que você não consegue alimentar o mundo, é dizer assim, o fertilizante hoje, metade da população não teria o que comer. Soluções inovadoras para o cultivo da terra. Onde a gente faz experimentos com as principais culturas para realmente desenvolver esse trabalho de como corretamente alimentar a planta. Uma conversa com o Laí Hansen, presidente no Brasil da multinacional Iara Fertilizantes. No FACES, terça, 8h30 da noite. A questão é que você não consegue alimentar a planta.